O programa da Rede Pública do Ensino, qualidade de vida, a gente vai discutir isso na cidade de Guarulhos com a Cristina e a Rita. Como teve o início desse programa e como é que tem sido a participação de duas partes importantes, educação e saúde em Guarulhos? Então, exatamente, é um programa que veio a partir de um decreto interministerial, Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Nós fizemos a adesão ao programa em 2010, no final de 2010 e a partir de 2011 o Ministério colocou, disponibilizou um incentivo financeiro para os municípios que fizessem a adesão a partir da pactuação de metas. Então, no final de 2011 nós pactuamos, firmamos um termo de compromisso e pactuamos várias metas a serem cumpridas para estar recebendo esse incentivo e desenvolver esse programa nas escolas da Rede Pública de Guarulhos. Aquelas que nós conseguimos então pactuar, porque nós não temos na rede da atenção básica equipes o suficiente para atender a demanda de toda a rede pública de ensino. Várias ações são desenvolvidas, elas estão distribuídas basicamente em dois componentes. No componente 1 nós fazemos ações de avaliação clínica, quatro ações essenciais, então a gente avalia o estado nutricional das crianças pesando, medindo. A gente avalia a saúde bucal, avalia a saúde ocular e aí sim para a rede municipal. Nós temos um programa denominado de programa menina dos olhos, que a partir do momento que nós identificamos algum problema de refração, então se a criança precisa de lentes corretivas, a Secretaria da Educação então disponibiliza o óculos a partir de um recurso específico para esse fim. E avaliamos também a condição imunológica daquela criança, se a carteirinha de vacina está em dia ou não. Esse é um dos componentes, o de avaliação. O componente 2 então é que vai tratar da qualidade de vida. São todos os eixos que nós temos na política de promoção. E aí a Rita, ela pode falar melhor sobre esses componentes. Rita, a importância de duas partes, eu acho que é um desafio para vocês ter a Secretaria da Educação e da Saúde participando desse programa. Sim, inclusive para garantir essa intersetorialidade, a gente tem um grupo de trabalho, ele é composto por pessoas tanto da Secretaria da Saúde quanto da Educação e também das diretorias de ensino sul e norte, porque como a gente já até comentou o programa, ele é para a rede pública, então a gente trabalha nas escolas municipais e nas estaduais também. A gente faz um trabalho de, no componente 2, como a Cristina tinha dito, a ideia é fazer um trabalho de prevenção e de promoção de saúde. Claro, para gerar qualidade de vida. E como a escola é um local privilegiado para o desenvolvimento de ações, tanto de avaliação quanto ações formativas, porque as escolas desenvolvem projetos com as diversas temáticas que geram a qualidade de vida, como alimentação saudável, sexualidade humana, todas as questões relacionadas a drogas, meio ambiente, enfim. São diversas temáticas que a gente pode trabalhar dentro da escola com atividades formativas que visam o desenvolvimento pleno do educando. E o programa Saúde na Escola, ele... A cada ano a rede vem se apropriando da importância desse programa para gerar a qualidade de vida e o desenvolvimento integral dos educandos. Então as escolas, quando elas fazem a discussão do projeto político pedagógico, por exemplo, todas as ações que são relacionadas com o programa Saúde na Escola, faz parte do projeto porque elas reconhecem que ele permite a integração dos conhecimentos. Então não é um projeto a mais, não é um programa a mais ou uma demanda a mais para a escola. Na verdade ela já está implícito no projeto político e ele integra os conhecimentos. Então as escolas já vêm tendo essa compreensão, já vêm fazendo um trabalho nesse sentido, desenvolvendo projetos. A cada ano a gente tem escolas que estão cada vez mais se apropriando da importância do programa e a gente espera que os resultados sejam aí cada vez, que a gente atinja resultados cada vez melhores. No programa de hoje tratamos de um programa que é no município de Guarulhos, um programa para a rede pública. Cristina e Rita, está valendo a pena participar desse programa? Ah, vale muito a pena, porque quando você, por exemplo, chega numa escola e escuta o depoimento de uma professora que uma aluna que não estava se desenvolvendo a partir de uma consulta, que passou, tinha problema visual, né? E a partir daquele momento que a visão dela foi corrigida com óculos, ela conseguiu se desenvolver, só por isso já teria valido a pena, né? Mas o programa, ele tem como grande objetivo para a saúde a redução das doenças crônicas, que vem aumentando, né? É a primeira causa de mortes, tanto em Guarulhos, quanto em São Paulo, no Brasil e no mundo, são as doenças relacionadas ao aparelho cardiovascular, né? Problemas do coração. Então, a gente pretende, com todas essas ações, que esta qualidade de vida chegue a todas as crianças, a todos os educandos e que eles levem isso para as suas casas, para as suas famílias. Então, mudando hábitos com relação à alimentação saudável, a cultura da paz, né? Não brigar, a questão do meio ambiente, a preservação do meio ambiente, a atividade física, que é tão importante para que toda a família realize junto a atividade física. Enfim, são uma série de determinantes, né? Que afetam a nossa vida e que a gente precisa mudar esses hábitos para, de fato, viver mais e bem. Rita, está valendo a pena fazer parte desse programa? Concordo com tudo que a Cristina disse, inclusive quando a gente vê projetos como o projeto de cultura de paz, onde a gente vê os próprios alunos fazendo transformações na comunidade, a gente vê mudança de cultura nos hábitos dos alunos, dos próprios professores, da comunidade como um todo, mudança nos hábitos alimentares, a gente vê que esse trabalho, ele é potencializado na escola, ele reflete na comunidade, reflete nas famílias. Os alunos sendo protagonistas dessas ações, quando eles mesmos começam a cobrar das famílias, ou eles cobram uns dos outros, né? Por exemplo, olha, será que a gente está, será que esse alimento, ele realmente é nutritivo? Ou será que a gente está fazendo algo para evitar que tenha a proliferação da dengue? Então, eu acho que quando a gente vê refletido no aluno esse protagonismo, essa consciência dos temas que são trabalhados na escola, eu acho que vale a pena e realmente é satisfatório. Legal. Este é o programa Saúde na Escola, que você pode acompanhar um pouco da importância disso na cidade de Guarulhos. Saúde na Escola, que você pode acompanhar um pouco da importância disso na cidade de Guarulhos. Saúde na Escola, que você pode acompanhar um pouco da importância disso na cidade de Guarulhos. Saúde na Escola, que você pode acompanhar um pouco da importância disso na cidade de Guarulhos. Saúde na Escola, que você pode acompanhar um pouco da importância disso na cidade de Guarulhos.